Dois contra um, pode ser o momento no Flamengo Bruno Henrique partiu, Gabigol tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, tocou pro Gabigol, bateu Arugão, Arugão, Arugão O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique arrascaído, e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro, o time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto Hoje é festa na favela O Flamengo é artilírio, o Gabigol tá pedindo O Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo O Gabigol tá pedindo, o Gabigol tá pedindo É no gol, é no gol, é no gol O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador, com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, pros Coringa do Flamengo Pro Nenrique Arrascaído e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo Não vou entender legal mesmo não, passamos E aí a torcida grita, canta, canta o que? Escute aí, canta que é festa na favela Festa! 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 Festa!